E aí pessoal, imagine aquele dia chuvoso, temperatura 4 graus, e feio, parado, não é o que não pensa aqui, ó. Noite lá fora, e aqui dentro, no almoço aqui, tem umas crianças aqui, vamos olhar para encontrar essas crianças. O que eles estão fazendo hoje? Um, dois, três, dá um tchau aqui, dá um tchau, outro tchau, dá um tchau aqui o filho, aí tem mais crianças. Tem mais uma criança aqui, dá um tchauzinho aqui, dá um tchauzinho aqui, trova só a ala maior agora, para ver a ala maior, para ver se eles estão por aqui. A ala maior estava jogando basquete na água. E aqui. E mais rápido. Então, assim foi o nosso dia hoje, no meio de uma chuva. Tchau, frio, chato de ovo.